Agora eu converso com a deputada estadual Poliana Dutra, diretamente da Assembleia Legislativa da Paraíba, e vai falar aí sobre agricultura, falar sobre agropecuária e falar sobre essa audiência pública que aconteceu aqui hoje na Assembleia. O objetivo dessa audiência pública foi trazer para a Casa do Povo um conjunto de arranjos produtivos que existem na Paraíba, o arranjo do abacaxi, do inhame, da mandioca, do umbu, do caprino, do ovinho, do suíno, do mel de abelha, enfim, são 11 arranjos produtivos que dialogam com os territórios locais, que fazem com que a Paraíba gere emprego e oportunidade. Mas para isso existem alguns gargalos, e a gente precisa trazer para a Casa do Povo, que é a Assembleia, para ouvir esses gargalos, envolver o poder público, que é o governo do estado da Paraíba, as autarquias, universidades e o agricultor lá da ponta. A gente entende que as respostas para os problemas têm que estar todo mundo junto. Deputada, V. Exª tem projetos que beneficiam a agricultura, como é que está essa questão aqui na Assembleia? Cada deputado defende uma bandeira, a minha, por exemplo, é a agricultura, uma delas. Eu sou médica veterinária de formação, tenho lá do sertão, e sei que a potencialidade da Paraíba é sim a agricultura e pecuária. A gente tem uma vocação para produzir alimento no campo e produzir animais também com a genética boa. A gente tem discutido isso. Eu andei a Paraíba toda para conhecer esses arranjos produtivos na ponta e vi o quanto a Paraíba é rica e o quanto a gente tem um caminho para trilhar. Nós precisamos colocar como prioridade do orçamento público governamental para que o homem do campo possa discutir agora o acesso à energia renovável, para que ele possa discutir a mecanização do campo. Não dá mais para o agricultor estar com a mão de obra braçal para competir com alguém que está com um trator, com a agricultura toda mecanizada. Então, a discussão agora é o acesso à energia mais barata, a água também, de uma forma racional, a ciência chegando junto, fomentando a produção com a semente de qualidade, com a assistência técnica de qualidade, o acesso ao crédito, para que o agricultor possa dar as suas respostas, permaneça no campo, para que o filho dele tenha atrativo para ficar no campo. E o campo agora que vem com a nova roupagem, o campo agora que tem filho de agricultores formados, que dialoga também com o ecossistema da região e cabe a nós da política direcionar esse desenvolvimento para o caminho certo, mais sustentável, que se relacione melhor com a nossa natureza. Para finalizar esse nosso bate-papo, eu gostaria que a V. Exª falasse um pouco da política paraibana de uma forma geral. A política da paraibana é uma política que todos nós conhecemos, posso falar por mim, eu venho lá do sertão, fui prefeita de Pombal por duas vezes, sou deputada, concorriu ao Senado, na chapa do governador João Azevedo, acrescentando nessa chapa a diversidade, a mulher paraibana que vem sem familiares importantes, que vem quebrando as oligarquias, mas trazendo pautas na chapa da vida real. Então, hoje, por exemplo, a gente trouxe para cá para discutir a agricultura. A gente também tem discutido a participação da mulher em qualquer lugar que ela possa, que ela queira estar, na política, no empreendedorismo, na educação. A gente tem discutido a participação da juventude, de negros. Enfim, fazer com que a população possa se sentir representada numa chapa ou em alguém que faz valer os seus direitos. Então, a minha luta maior é pelo acesso, pela oportunidade, pela geração de emprego e renda, por direitos que essa paraibana precisa fazer essa discussão. Agora, deixo uma mensagem para os paraibanos. A Paraíba, eu só tenho a agradecer. Eu, como deputada, saí como senadora, tive quase meio milhão de votos, isso não é brincadeira. Fui votada nos 223 municípios, fui muito bem acolhida. E para a nossa Paraíba, eu deixo esperança, deixo prosperidade, felicidade, muita saúde e muito desenvolvimento, que é isso que importa. Muito bem, conversamos aí com a deputada estadual da Paraíba, a Poliana Dutra. Agora eu converso com o Bibildo Fazendinha, presidente do território do litoral sul da Paraíba. E, Bibildo Fazendinha, é importante participar dessa audiência pública, onde trata aí da agricultura, pecuária, paraibana. Importante demais, né? Falar dessa agricultura familiar, enfim. Mais uma vez, Tiago, muito obrigado, né? Estar aqui comigo hoje, aqui na Assembleia Legislativa, da qual acabamos de participar de uma audiência pública, onde se trata da relação da água, água pecuária do estado da Paraíba, né? Quando se fala da água pecuária do estado da Paraíba, está envolvendo todo o litoral sul, e, enfim, toda a Paraíba está nesse processo dos arranjos produtivos. E quero também aqui agradecer a Poliana, a deputada Poliana, né? Por ter esta iniciativa, né? De convidar os agricultores, e, enfim, toda a sociedade civil e o poder público para participar desta audiência pública, que da qual nos fortaleceu a cada vez mais. Aproveitando, Bibildo, fale um pouco aí do território do litoral sul. Olha, o território do litoral sul, quando se tratamos aqui dos arranjos produtivos, eu quero dizer a todos os municípios hoje que fazem parte do litoral sul, a Pedra de Fogo, que é a minha terra, e, enfim, a Juripiranga, Itabaiana, Pilar, São Miguel de Itaipu, São José dos Ramos, Caldas Brandão, Conde, Alhanda, Pintimbu e Caporã, e a grande opção em dizer que aqui foi debatido hoje a questão dos arranjos produtivos. Os arranjos produtivos da questão das diversidades de cultura já estão no nosso processo, já estão no nosso plano de desenvolvimento territorial sustentável, da qual já foi entregue uma cópia desse projeto, desse plano, ao governador, e a partir de janeiro a gente vai se mobilizar, se organizar e fazer o nosso projeto. Muito bem, está aí as falas do Bibildo Fazendinha, presidente do território do litoral sul da Paraíba, e mais de Bruno Nascimento e Tiago Souza, diretamente da Assembleia Legislativa da Paraíba, para a sua PBPE TV. E não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar as notificações e acessar também o nosso portal pbpe.tv.